Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem o ritmo de valsa. Nós vamos usar a puxadinha. A puxadinha eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a aula pra você aprender a fazer a puxadinha, tá? Com passo a passo. Nessa música, nós vamos usar o Ré maior, Ré com sétima, Lá maior, Lá com sétima e Sol maior. E pra gente tocar a puxadinha, a gente utiliza o polegar em uma corda bordão, ou nós vamos fazer na corda Mi, ou na corda Lá, ou na corda Ré. E quando for fazer a puxadinha, puxar as três primas. Tanto no Ré maior, como no Ré com sétima, você toca a bordão. Aqui na quarta corda, puxadinha. Tá? Quando eu faço Lá maior ou Lá com sétima, nós tocamos com o polegar a bordão. Lá, quinta corda e a puxadinha. Lá com sétima é a mesma coisa. Tá? E quando nós fazemos o Sol maior, a bordão, que nós vamos utilizar a corda Mi e a puxadinha. E agora, então, nós vamos tocar uma canção fazendo a valsa. Vamos lá, então. E aí E aí E aí E aí